Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo o vídeo pra vocês, talvez falar sobre uma cédula Isso mesmo gente, uma bela de uma cédula ali então De 50 cruzados novos, porém com carimbo de 50 cruzeiros Deixa eu mostrar pra vocês, vamos lá, 50, já mostro o catálogo pra vocês também, tá? Cruzados, cruzados novos Porém, 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 ela tem o carimbo, tá gente? 50 cruzados novos, só que ela é carimbada, tá gente? Então, com carimbo Falar o preço de catálogo pra vocês e falar o preço de mercado, tá gente? Então ela é assim, com carimbo, tá gente? Então, 50 cruzados novos carimbados com carimbo de 50 cruzeiros Queria achar uma foto boa, mas tá difícil, agora a gente... É, conseguimos Então gente, aqui está, 50 cruzados novos com car... Mas cadê o carimbo? Mas que coisa, não consegui a foto boa ainda Vamos achar, peraí, 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 peraí Bora vai Pode ser essa aqui É, 50 cruzados novos carimbo de 50 cruzeiros, gente Pecinha interessante, tem uma na minha mão flor de estampa aqui Se vocês quiserem, eu até direciono ela pra sorteio pra vocês, tá gente? Deixa eu pegar o preço de catálogo pra vocês darem uma olhadinha antes aqui Tipo, a gente fala preço de mercado 50 cruzeiros com carimbo, gente Então, 1990 É a mesma série de 50 cruzados novos, tá gente? Só que eles carimbaram, então, 50 cruzeiros em cima, tá gente? O verso continua na moeda de 50 cruzados novos E aqui está, então, o preço de catálogo pra vocês, tá gente? Preço normal dela aqui A 210A, tá gente? A seda de reposição com o asterisco ali, conforme o ano está ali As outras, gente MBC, marca R$3 Soberba, R$8 Flor de estampa, R$15, tá gente? Isso marca no catálogo pra vocês, ok? Vamos voltar pra cá Porém, o preço de mercado dela, gente Ela, mesmo estando aqui praticamente quase flor de estampa Ela é difícil de vender Porque é uma cédula muito comum, tá pessoal? Ela, MBC Você, infelizmente, não vai conseguir pegar ali mais que R$2 nela E vai ser difícil você vender, tá gente? Por quê? Por que vai ser difícil? No catálogo está escrito que vale R$3, MBC Porque muita gente tem, tá gente? Muita, 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 muita Mas muita, muita, muita gente tem ela Então, eles não vão comprar mais uma ali feia, tá gente? Então, ela é MBC MBC, no caso, circulada ali, tá? Vai ser muito raro você conseguir vender Pra você conseguir vender, então, teria que ser flor de estampa ali E mesmo assim, não vai conseguir pegar os R$15, beleza? Em resumo, é uma cédula comum, tá gente? Essa carimbada aqui, então E você não vai conseguir muito valor nela não Eu sei que você tenha uma centena lacrada ali Deixa eu mostrar pra vocês o que é uma centena lacrada Centena, lacrada, de cédula, cédula antiga Ó, gente, não sei que você tenha uma centeninha lacradinha assim, ó Ó, por falar nisso aqui, já é uma, ó Já tem uma centena, ó, olha bem de cima ali É uma centena dessa, tá? A não ser que você tenha uma centena lacrada Que são exemplos, tá gente? De cédula assim Aí você vai conseguir pegar um valor melhor Caso contrário, fica bem difícil, beleza? Pro geração, então, um grande abraço Se quiser essa cédula aqui pra sorteio aqui Avisa, tá gente? Tá aqui na minha mão, beleza?